Música 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 Pauleta! Você sempre parece com o pai É! O joelho Aí você pega Mas eu acho muito engraçado O primeiro é borrachito Como é que eles conseguem enxergar? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! É! 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 Eu falei mesmo, vem cá, seis vezes, de fato, eu falei mesmo, eu não estava lembrando, vem cá, a gente vai te explicar, mas é que vai pegar. E aí, vem cá, eu falei. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.